Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Aplicativo do Governo Federal para Celulares ajuda a localizar pessoas desaparecidas Já estão disponíveis as propostas da consulta pública para reduzir o número de cesarianas desnecessárias entre consumidoras de planos de saúde E ainda, cresce o número de brasileiros que fazem musculação Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país Até lá!